Quem deve-te aparente, sou filho das águas paradas, neto das águas polentes. Oh, lampeal da esquina, que eu via o abaixo, que eu perdi o meu anel. Já se escura não o baixo, já se escura não o baixo, deixei o caminho da mão. Eu venho pro abaixo, eu lampeal, lampeal.